Tá piscando? Tá, tá piscando, tá gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos, pessoal. Mais um vídeo do Rodrigo Petty aí, pessoal, na ex-entrega, direto de Parnamirim, RN, Rio Grande do Norte, pessoal, beleza? Aos novos inscritos, né? Meu nome é Rodrigo, trabalhei um pet shop, casa de ração, sou motoqueiro, entregador E registro aí, pessoal, um pouco do meu dia a dia de trabalho aí, certo? Entrega na cachorreira, ração, tudo, tudo em geral no sistema de pet, pessoal, de pet shop, beleza? Tô rodando o M1FAM 125, ano 2018, eu é do Ana Motoka, gravo com a GoPro Hero 3 Também tinha a GoPro... Também tinha a GoPro 2 Só que passei aí pro parceiro Fábio e aí, Fábio, beleza? Um grande abraço aí do Rodrigo Petty O canal do Fábio é Fábio Ranieri do Brasil É nóis, tamo junto E vamos simbora, pessoal, de volta pra loja, hein? Ai, Dubuzão Tem que ficar ligeiro com esses Dubuzão aqui em Parnamirim, pessoal, hein? Não sei qual que é o problema do Dubuzão, hein? Eles botam por cima da geral mesmo, pessoal, não tão nem aí pra nada, não, hein? Não sei se eles têm tempo pra percorrer, né? O percurso, sei lá, não se liga Pala no meio da rua, não tá nem aí Motorista mexendo no WhatsApp É isso aí, hein? Calçamento bem bonzinho aqui de Parnamirim, como sempre, né, pessoal? Deu uma estiadinha hoje, pessoal Ontem foi chuva aqui, viu? Tomei banho de chuva ontem com força, né? Não foi chuva o dia todo forte, né? Mas tava chovendo, né? Chovia, parava Já hoje já amanheceu estiado, né? O sol já mostrou as caras Mas se liga, tá nublado aí o tempo ainda, viu? Chovendo aí na geral do RN, isso é muito bom, né? Principalmente pro próximo mês, pessoal Cê é louco, pessoal O próximo mês é junho Meio de junho, pessoal Vocês estão ligados já, né? Vamos comer aquela canjica Comer milho cozinhado Comer pamunha Acender a fogueira de São João Passar milho na brasa Solta a track Vixe, maria É legal demais, pessoal Muito das horas mesmo São João Olha no gato De volta pra loja aí, pessoal Tô com o cachorreiro aqui Na motoca Portanto, a gente não pode Meter o louco, né? Temos que ficar na miúda Apesar que essa fãzinha, pessoal Vou te contar, pessoal Você que tá pensando em comprar uma motoca Aí na motoca nova Ou usada mesmo Se puder, faça um esforço Junta aí uma Junta aí um tutu a mais aí Passa no cartão Divida em 60 vezes Sem juros Mas assim, pessoal Pega Pega uma 150, pessoal Não importa a marca, né? E amarra, a ronda Mas pega a 150, pessoal Porque a fãzinha é 125 Vou te contar, pessoal Pensa em uma motoquinha Acanhadinha, viu? Se liga, pessoal No milho verde Olha, bem verdinho Oi, milho verde Tudo bom? Milho verde Banana Hoje é sexta, pessoal Aqui é o mercado novo, né? Logo mais aqui Essa rua aqui, ó Que eu tô passando aqui A gente não passa aqui, pessoal Se liga no beco da troca Galera trocando o bike Trocando tudo aí Gaiola Tarrafa de pegar peixe Panela de barro Tudo, pessoal Aqui tem tudo Tudo, tudo mesmo Vai vendo É... A mais tarde Ninguém passa aqui, pessoal Porque eles jogam as bancas Aí na rua Aí naquelas bancas De feira, né? Que aí é a feira do peixe, pessoal É... Ninguém entra Ninguém sai Só se for a pé De moto Ou de carro Não passa aí Depois da... Mais tarde Aí lá Pra as três horas, né? E amanhã, então Que é sabadão Não é dia de feira Aí que... Nossa senhora Até a pé dá trabalho De andar aí Imagina de moto Show de bola aí A feira aí Mercado novo De Santos Reis, pessoal Panamirim Porque também tem um bairro Santos Reis Em Natal, certo? Essa daqui é a Edgar Dantas E aí? Aí Do Uno espera Agora é minha vez Valeu, Do Uno É nós Tamo junto Um abraço aí Do Rodrigo Agora que a gente vai Só nessa rua Aqui direto, pessoal É a Edgar Dantas Sentido Centro de Panamirim, né? E depois do centro Já é o bairro da loja Já era, né? E o pessoal Tá me chamando A atenção aí, pessoal É... Nos comentários aí, né? Vocês estão Me orientando aí A respeito do microfone, né? É... O pessoal Escuta no... É... Assiste também Os vídeos, né? A maioria Acredito eu Que seja no celular, né? Com fone de ouvido Aí o pessoal Tá comentando Tá dizendo Que tá saindo aí O Audi, né? Só de um lado Do fone Ou seja, né? O meu microfone Já vai zoar, viu? Já vai zoar E temos que Providenciar aí outro, né? Antes que ele Antes que ele Zoe de verde, hein? Eu comprei ele Com o Pato Motos Junho O canal dele Ele vende microfone Pra GoPro SJ4000 Inclusive ele tem também Pessoal Lá um Quem tá pensando aí, né? Em pegar uma Camerazinha baratinha, né? É... Nos preços Daquele jeito Já completo, né? Com microfone É... Com tudo, né? No jeito de você jogar No capacete E sair filmando, né? Porque assim, pessoal É... Só as GoPro, né? Que já vem com Com a entrada Pra microfone, né? De fábrica, né? E se eu não me engano A SJ A legenda Parece legenda Ela já vem também Com a entradazinha Do microfone E essas câmerazinhas Similar, né? SJ4000 Outra Entre outras Que tem muito A Eken Ela não tem, pessoal Aqui, ó Esse buraquinho Na câmera, né? Pra... Pra você conectar O microfone Você tem que mandar Adaptar, certo? Aí o Pato Já vende, pessoal Já vende pronto, pessoal No jeito de você Só jogar no capacete E sair falando Por aí Qualidade de áudio Show de bola E o preço Bem acessível mesmo Porque, tô ligado, né, pessoal? GoPro Você é louco, tio GoPro é um fecho de dinheiro Pra você comprar uma nova Muito cara, viu? E a SJ4000 Assim, também Na minha opinião Não deixa A desejar Assim, a qualidade De... De... A imagem, né? A qualidade de imagem De áudio É muito boa também Show de bola, viu? E vamos que vamos A gente já tá no centro O sinal tá verde Vamos encargar aqui Pra gente não ficar preso aqui Passamos no semáforo Aqui é o centro mesmo De pra lá Muito obrigado a todos Que me acompanharam até aqui Vou subir esse vídeo Daqui a pouco Pra vocês Assim que eu chegar em casa Hoje é sexta, né? Hoje ainda vocês vão assistir Esse vídeo, certo? Já desejo aí pra todos Um bom final de semana Se divirtam bastante Cuidado no trânsito, né? A BR, né? Quem vai viajar E é nóis, pessoal Tamo junto Até o próximo vídeo Fui!